Oi gente tudo bem com vocês eu espero muito que sim sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal hoje vamos de faxina segunda-feira são 15 horas e 56 minutos tá é hoje meu marido tá de folga e aí eu pedi para ele cuidar o Giuseppe por um tempo para mim conseguir fazer uma faxina mas ela está na escola e eu vou fazer a faxina enquanto ele cuida do Giuseppe para mim quem tem criança sabe que é bem ruim a gente fazer uma faxina pesadona eu preciso fazer uma faxina assim ali limpar embaixo de tudo arrastar tudo sabe e aí com criança pequena ele tem um ano e nove meses para quem tá chegando novo no canal aí fica bem difícil para gente conseguir fazer o que precisa fazer com criança grudinho né porque ele é meu chiclete onde eu vou ele vai atrás eu tenho medo que ele caia ele resbala ele já tá molhado e cai e é ruim né então para você que gosta desse tipo de vídeo de faxina deixe seu like se inscreve no canal se você for novo ative todos os sininhos as notificações para você ficar ligadinho aqui no canal e bora aqui nós temos uma mamãe dando mamãezinho para cinco neném quem me acompanha sabe que a Chica deu quatro filhotinho né e aí a gata da minha sogra deu também e aí um a minha sogra pediu para enxertar na Chica acho que é esse esse aqui até é o maior esse aqui e a Chica aceitou bem de boa gente ela é uma excelente mãe E aí aqui ó meu enteado está passando os dias aqui passou o fim de semana e aí por isso que aquele colchão está ali quarto do Giuseppe que ele dormiu agora de tarde soneca da tarde meu quarto quarto da Manuela banheiro podre cozinha organizado tudo limpo porém só o chão sujo louça do almoço limpa também e é isso aí ó gente se você for no chão sujo louça do giuseppe que ele dormiu agora de tarde e aí oi 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 é um oi 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 e quem mais aí também molha sempre a pontinha da vassoura quando vai passar no tapete Eu sei que você disse que você não é ok E me diga o que é e porque você nunca disse que você sentiu que você sentiu Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I'm... Ó, o quarto do casal já tá limpo Eu ligo sempre o ventilador Pra secar rápido, né Ó O da Manuela acabei de limpar Quarto da Manuela aqui em casa a gente sempre é o mais sujo Ela Fica brincando de papel De rasgar papel De recortar papel Isso me irrita muito E não foi falta já de conversar muitas, mas muitas vezes, ó Coisa de pirulito De picança de papel Que eu odeio e ela faz Ó, o quarto do Giuseppe Também liguei o ventilador Pra secar mais rápido Ó Agora falta o resto da casa Eu só limpei os três quartos Agora coloquei uma água sanitária ali no vaso, né E aí agora eu vou me atracar aqui nesse banheiro Banheiro tá fedido, gente Vamos caprichar Gente, eu não tenho tripé Então, por isso, as minhas gravações não são de acordo com o que eu gostaria que fosse Eu gostaria muito de gravar diferente pra vocês Tipo, um ângulo assim, ó Sabe? Que vocês conseguissem me ver fazendo as coisas assim do alto Porém, o tripé que eu enjambrei com o ventilador É... Ele dá certo assim, sabe? Com o ventilador parado, reto Mas não tem como eu fazer igual um tripé faria Tipo assim, sabe? Moldar ele ali pra ele ficar assim, ó Num ângulo bem legal pra vocês verem Então, vocês me desculpem se as gravações são diferentes É porque eu não tenho tripé E no momento eu não tenho como comprar um Então, minhas gravações são bem caseiras mesmo, tá? Então, vai aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheio de água agora. Eu vou limpar aqui o chão do banheiro. Cheio de água. 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 Cheio de água.